Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre o fotógrafo Lucien Clergue. Ele é de origem francesa, nasceu em 1934 e morreu em 2014. A obra do Clergue é bastante vasta, ele explorou um conjunto muito significativo de motivos e, portanto, não tenho meios para tratar dela como um todo. Essa impossibilidade me permite, no entanto, de cuidar de um ponto que me interessa muitíssimo de perto. E esse ponto pode ser narrado a partir de um conjunto de interações que o Clergue manteve com Oscar Niemeyer. Conto para vocês, então, a historinha que envolve essa questão. Em 1962, o Clergue veio ao Brasil para fotografar a cidade de Brasília, recém-inaugurada. O que ocorre, no entanto, é que ele veio ao país justamente no período de chuvas no Cerrado e, portanto, ele não conseguiu realizar o ensaio fotográfico que pretendia fazer. Nessa estada, em Brasília, ele acabou se encontrando com Oscar Niemeyer e eles começaram a ter algum tipo de interação, de relação intelectual e artística. O fato é que, cinco meses depois da primeira estada, o Clergue voltou ao Brasil, fez seu ensaio e, um pouco depois, lá pelos idos de 1964, com a ditadura militar, com o advento do golpe de Estado, o Oscar Niemeyer se viu obrigado ao exílio justamente na cidade de Paris. Essa condição deu ao Niemeyer a possibilidade de ter uma certa proximidade com o Clergue e, em uma certa altura, o fotógrafo mandou para o Niemeyer um conjunto de nus que ele havia produzido e dizendo a ele que ele havia se inspirado nas curvas ou na arquitetura da cidade de Brasília para produzir aqueles nus. A resposta do Niemeyer, a provocação do Clergue não tardou, e ele disse que também ele havia, de algum modo, se inspirado naquelas imagens que ele, obviamente, não havia feito nem havia visto anteriormente, mas as curvas femininas acabaram por inspirá-lo na concepção da arquitetura de Brasília. Bem, o que me interessa aqui, eu sempre tive uma tese de que as linhas têm, de certo modo, um sex appeal. E eu percebia isso justamente vendo a obra de um conjunto muito significativo de fotógrafos que aproximavam as formas femininas, seja das linhas curvas, seja das linhas retas, ou seja, eles buscavam encontrar nos corpos femininos, de um modo geral, justamente essa semelhança, essa proximidade, vamos dizer assim, com as linhas desenhadas no espaço, que, de certa forma, aparecem, obviamente, na composição fotográfica. A minha felicidade, portanto, com essa fala, seja do Niemeyer, seja do Clergue, é que eles confirmam essa tese, que para mim era apenas uma questão conceitual, em suas práticas artísticas. E acho isso, por demais, interessante. Bem, espero que vocês também gostem desse lampejo sobre fotografia. Aproveito para convidá-los a acessar o site que é mantido ainda sobre a obra do Lucien Clergue. Lá vocês vão poder encontrar uma série de portfólios que estão disponíveis no site, inclusive esses nus femininos, que, por sinal, são realmente muito bonitos, e que, de alguma forma, estão vinculados à cidade de Brasília, o que é muito legal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site que contém a obra do Lucien Clergue. Espero que vocês se interessem por ela. E fiquem na guarda da gente poder voltar a conversar aqui no canal sobre fotografia. Um abraço, até mais, tchau, tchau.